Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente para falarmos sobre o FIFA 23. Desta vez, para discutirmos sobre a primeira gameplay, tá? Recentemente, alguns youtubers liberaram algumas gameplays e a gente vai analisar algumas delas. E lembrando que começou a pré-venda do FIFA 23 lá na loja W2 e Games. Pessoal, estarei deixando aqui embaixo nos comentários fixados o link para você estar acessando. E lembrando também que tem o cupom FANTASMA5 para você adquirir um descontinho a mais. Vamos lá pessoal, vamos começar a falar aqui sobre o FIFA 23, a gameplay. Lembrando que os créditos vão para o Rodrigo FC, tá? Esse vídeo que vocês estão vendo é do canal dele, é do vídeo dele, aliás. Enfim, créditos totais a ele. Quero começar a falar aqui sobre o extra campo, tá bem maneiro, cara. Muito bom mesmo. Você consegue perceber que a EA caprichou neste quesito. Sempre caprichou, né? Na parte de extra campo, dos jogadores entrando, da torcida. Enfim, bem emissivo o extra campo. Agora vamos pular para dentro das quatro linhas. Inicialmente, quero comentar sobre os gráficos. Dá sim para perceber uma diferença em comparação com o FIFA 22. E quero destacar duas coisas aqui em especial. O gramado e também a física da rede. Tá bem bacana. E esses detalhes fazem total diferença dentro da gameplay. Comparar o gráfico do FIFA 23 com o eFootball 2023 é covardia, cara. Não tem nenhuma comparação. O FIFA vence de lavada. Uma coisa que não acontecia há muito tempo, né? Geralmente era o contrário. O PES sempre se sobressaía em relação a gráficos com o FIFA. E falando sobre o aspecto de gameplay, dá sim para notar novas animações. Mas quero comentar algo extremamente negativo. Que eu percebo, pelo menos eu, tá? Percebo nitidamente que as animações estão muito rápidas, cara. E lembrando também que o jogo nem foi lançado. Não saiu nenhuma atualização ainda, tá? Então possa ser que piore um pouquinho mais, né? E a comunidade reclama, pelo menos parte dela reclama, que as animações são bem rápidas. Inclusive percebo que tem cortes de animação para ter uma responsividade muito maior. Uma coisa que o pessoal do Ultimate Team adora é isso, né? Não importa com o realismo, não importa com a física do futebol, né? Eles querem tocar a bola localmente, querem movimentos extremamente rápidos, mas totalmente irreal. Então é como eu falei nos meus últimos vídeos sobre FIFA, cara. A EA se tornou bem refém do público do Ultimate Team. Uma pena, cara. Mas é o que vende. Então não vou reclamar tanto porque já estou recansado. E a gente sabe que a EA não vai fazer nada em relação a isso. Lá vai ouvir a maioria. E a maioria quer que o jogo seja assim. Responsividade acima da física. Acima do realismo do futebol. Eu acho também que esse Hypermotion 2.0 não vai ser tão ativo como foi inicialmente no FIFA 22. Que dava sim para você sentir o Hypermotion naquele jogo. Mas agora eu acho que esse recurso vai ser um pouquinho nefado. A gente não vai sentir tanto assim. Eu gostaria muito que o FIFA 23 fosse um pouco mais cadenciado. Inclusive vi alguns comentários dizendo que a beta do FIFA 23, a beta fechada, né? Chegou a ser cadenciada. Alguns movimentos bacanas e tal. Mas já nessa gameplay dá sim para perceber que as movimentações, os movimentos aliás, foram, como posso dizer, cortados. Para ter uma responsividade maior. Fora que tem outras animações também que você percebe nitidamente que o jogador meio que desliza em campo. Uma coisa também que acontece dentro do eFootball às vezes. É uma pena, cara. Porque o FIFA 23 dá para perceber que tem muito potencial. Novas animações, como eu falei anteriormente. Gráficos excelentes. Mas a EA fica refém aí das pessoas que não querem realismo. Que não querem uma física bacana para um jogo de futebol. Então basicamente vai ser isso, cara. Para você que gosta... Aliás, para você que gostou do FIFA 22. Você fatalmente vai gostar também do FIFA 23. Porque está muito rápido, cara. Eu não gosto disso, mas de qualquer forma eu vou testar aí o FIFA 23 muito em breve, tá? E é isso, cara. Esse foi o vídeo. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos trarei mais vídeos sobre FIFA e também sobre o eFootball 2023 relacionados a notícias. Valeu, pessoal. Um abraço, hein. Tamo junto. Fui.